Fala galera que assiste o canal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo aqui muito rápido agora Me dê um insight aqui, uma ideia de fazer um vídeo bem bacana Sobre assistir vídeos na internet Que não tá disponível aí na Netflix Na Amazon Prime Ou em qualquer aplicativo aí Plataforma que tenha filmes pra gente assistir Eu vou dar um exemplo aqui muito top Que é Piratas do Caribe Piratas do Caribe não está na Amazon Prime E também não tá na Netflix Pode pesquisar aí Então todas as vezes que tem uma série, um filme Eu vou pro modelo antigo antes de ter essas plataformas Eu acabei criando uma estratégia bem bacana Pra ver esses filmes de maneira com áudio bacana Em HD ou até que não seja em HD Ou nem com áudio bacana Mas que eu assista antes de esperar o prazo de sair lá do cinema Pra chegar nessas plataformas Então vocês estão vendo aí a tela do meu computador E eu vou fazer a pesquisa aqui Exatamente como eu faço quando eu quero assistir Então é só você fazer o passo a passo E aí você vai conseguir assistir seus vídeos aí Do jeito que eu tô ensinando aqui no vídeo Então eu recomendo que talvez você assista o vídeo No seu celular E vá pro computador e faça Detalhe Eu consigo fazer isso no celular também Mas eu não recomendo Porque vai ter muito É muito Vamos dizer assim Muito pop-up Muito link Pra você assistir algumas coisas Ver tela Ver anúncio E no celular isso fica um pouco complicado Então eu não vou nem fazer vídeo ensinando no celular Mas também dá certo Tá bom? É só seguir a mesma linha de raciocínio Beleza? Mas antes de eu mostrar pra vocês Se inscreve aqui no canal Deixa seu like Ative o sininho E deixa seu comentário Se você fez aí e deu certo Ou se você ficou com alguma dúvida Tá bom? Mas eu vou mostrar um agora Um site Que eu tô utilizando no momento E que funciona super top demais A gente já dá o merchandising aí pro pessoal Que é a plataforma O site Topflix Tá certo? Mas eu vou fazer a pesquisa aqui normal Sem pôr o Topflix E ele vai aparecer Então nós vamos pesquisar aí O que eu mencionei pra vocês Que é o Piratas do Caribe Então você vai pesquisar assim Ver filme online Piratas do Caribe Baú Da Morte Esse é o número 2 Tá certo? Você dá um Enter E aí vai aparecer aqui Todas as opções Óbvio, né? Os caras mais grandes do Brasil Do mundo, né? Aparece aqui em primeiro lugar Mas se você pesquisar Entrar aqui Pra fazer o teste Piratas do Caribe Não tá Isso aqui é um anúncio Tá certo? Então não corresponde Ao que a gente tá pesquisando Aí vem aqui esse vídeo Não olha E aqui tá Piratas do Caribe Topflix TV É o site que eu vou ensinar Pra vocês Como pôr pra rodar o filme Porque não basta Vim aqui e pesquisar O que que todo mundo Tem dificuldade de fazer Entra aqui no link Mas aí vai aparecer um tanto De pop-up Um tanto de anúncio E aí não consegue Ver o filme Desiste, né? Depois disso Eu vou fazer com Topflix Mas tem também aqui ó Um que eu gosto muito Que me ajuda muito Que é esse aqui ó Filmes online grátis BR O segundo vídeo Eu vou fazer ensinando com ele Porque ele também é um pouco diferente Aqui do Topflix Tá certo? Vamos aqui então No Topflix Clica Cadê ele? Aqui Clica pra entrar E ele vai Pra essa tela aí Do Topflix Certo? Quando isso aqui aparecer Você já bloqueia Porque vai Acabar entrando o vírus Então não precisa aceitar Bloqueia E aqui ó Essa é a cara Do Topflix Né? Você vai encontrar Aqui Esse Essa mensagem Players disponíveis Players disponíveis Eu já fiz alguns testes Nesses aqui Mas você vai ter que testar Um por um aí Na sua No seu computador Eu sei que o que tá rolando Bacana É o último Então eu clico nele E ele vai aparecer Essa tela E de fato Não mexe em nada Espera aqui ó Os 20 25 segundos Que ele pede Beleza? Vamos esperar Tomando um cafezinho Aqui na caneca rosa? Da Lily Olha lá 5, 4, 3 E ele vai liberar Pronto Quando acontecer isso aqui Vai vir a parte do macete Então Se você chegou aqui Se inscreve no canal Deixa seu like Deixa o like mesmo E eu tenho certeza Que vai dar certo aí pra você A tela vai ficar dessa forma O que você vai precisar? Clicar aqui no Play Só que quando você clicar no Play Vai te mandar pra outra tela Observe Por incrível que pareça Não foi pra outra tela Foi direto pro filme Então nesse caso específico Foi direto pro filme Que é muito top Você olhar O filme já tá tocando Em HD Com qualidade monstra Tá certo? Deixa eu pôr a caixa aqui Que vocês vão ver tocando Quer ver? Ó O filme tá tocando Se eu arrastar pra frente Ele vai Tô tocando normal O filme Olha essa qualidade de áudio Qualidade muito top Ó Então é isso Mas eu quero mostrar o erro Que na verdade não é o erro É quando vai pro anúncio Tá? Então nós vamos vir aqui Em outro Em outro Outro dispositivo Acontece a mesma coisa 25 segundos Nós vamos ter que esperar Pra poder liberar E aí Quando você clica ali no botão Ele tem que te mandar Pra uma tela de anúncio Na maioria das vezes É isso que acontece Tá certo? E aí eu vou mostrar pra vocês Nesse caso O Topflix Mas eu vou fazer com outros Outros sites Pra vocês conseguirem aí Assistir os filmes de vocês Que não tem nessas plataformas Eu fico muito aburrecido E aí eu consigo resolver Vindo aqui Então por exemplo assim É a hora que me dá saudade De sei lá Piratas do Caribe Que não tem Então eu venho aqui E faço isso que eu tô ensinando Pra vocês Beleza? Ó Liberou Vamos apertar aqui Foi pra outra tela Tá vendo? Quando eu apertei pra liberar Ele foi pra outra tela A tela tá aqui Ó A tela Da plataforma Da Topflix Tá aqui E te mandou Pra outra tela Então quando isso acontece As pessoas tendem a falar Não, não dá certo E sai Você vem aqui E fecha E vai clicar de novo Corre o risco De mandar pra outra tela De novo Que ela apareceu Aqui embaixo Ó Vocês tão vendo aqui Aqui ela Ó Aí o que você tem que fazer? Fechar ela Porque o que é isso? É ele Mandando anúncio Mandando um tanto de coisa Ó Cliquei de novo E agora parece que já vai funcionar Conseguimos Então nesse caso aqui A gente teve que enfrentar Dois anúncios Ou dois pop-ups aí Que dificulta a inicialização Por que que isso acontece? Porque esses sites Eles são Eles são movidos financeiramente Com esses Com esses anúncios Né? Eles põem um anúncio ali Pra tocar E sei lá De onde que vem o dinheiro Mas de alguma forma Eles colocar aí Pra gente ver vídeo Um minuto Dois minutos Três minutos É Faz com que eles ganhem dinheiro Então a gente precisa Só escapar E burlar E se vocês observarem O filme vai começar aqui de novo Tá começando o filme Beleza? Eu O vídeo ficou até pequeno Eu vou mostrar mais uma Com mais um site Falou maluco? Eu gosto da câmera O microfone pra mim e tudo Então nós vamos voltar aqui Duas vezes Eu quero ver se dá mais pau Eita porra! Eu chamo de pau Eu vou tentar ver se dá mais pau Aqui ó Com filmes online grátis Ele me dá um pouquinho Mais de trabalho De novo né? Nós clicamos E ele manda a gente aqui Pra ter os servidores Que tá disponível do filme Então tem aqui ó NTW Vamos ver ele Observem que ele mandou Pra outra tela O filme tá aqui Ele mandou pra cá Esse cara aqui ó Você já bloqueia aqui E já fecha a tela Não tem nada a ver Clica de novo E vai carregar o play Carregou Tá certo? Então tá aqui o play E ele vai dar mais pau Do que lá no Topflix Tá certo? Então o outro que eu recomendo Aqui é o filmes online grátis Eu vou deixar o link dele também Na descrição dos dois Tá? Pra vocês Ó Cliquei Foi pra outra tela de novo Pra Bet365 aqui Não adianta A tela do filme tá aqui Volta pra cá E fecha Clica de novo Vai abrir outro Pop-up E aí você Foi pra Ikea agora Agora você fecha também E aí mudou o botão Observe que o botão Tá diferente Agora você vem Clica de novo O filme mandou pra outra tela Fecha de novo Então era isso que eu queria né Era que desse pau meus Mesmo Ó De novo Fecha Foi pra outro negócio E aí agora É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Ó Ele tá Ele vai sofrer Solicitar que além de todas as telas de anúncio De pop-up Que a gente viu Que a gente assista aqui ó Cinco segundos De vídeo Dessa menina aí Entendeu? Então a gente vai dar um play aqui Vai abrir outra tela Vocês fecham E clica Aí mudou Tá vendo que o botão agora é do YouTube Igual aqui ó A tela do YouTube Então clica E vocês vão Vamos ter que assistir cinco segundos Tá vendo? Passou cinco segundos Você clica em skip Vai Vai abrir outro pop-up Aqui ó A tela tá aqui ó Você vem aqui Abriu outro pop-up E clica de novo E a gente vai liberar a tela do filme O filme vai começar Prontinho Eu vou pôr o áudio aqui pra vocês verem Ó O filme começou de novo Quero Todos dá certo? Todos dá certo? Nem todos Mas a maioria maçante Assim Eu uso isso a o que? Muito Eu tô casado com a Lili Tem dez Eu uso Desse jeito aqui Pra assistir filme Antes de casar com ela Então assim Eu no mínimo Uso essa estratégia Que eu tô ensinando pra vocês Há uns dez anos E todos dá certo? Não Tem uns que não dá Você passa raiva Mas aí você tem que escolher Ir lá pro cinema Pagar E assistir Mais caro Ou então Você pagar uma plataforma Que muitas vezes Não tem o filme que você quer Então Fica aqui a dica Espero que vocês tenham gostado Eu mostrei o passo a passo Em duas plataformas Vou deixar o link das duas Pra vocês Topflix e Filmes Online Grátis BR E Depois Eu vou fazer um vídeo aqui Deixa eu tentar voltar Pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Uma estratégia pra entrar Aqui nesses modelinhos Do Que tem No Pindereste Que vai aqui pra essa tela Do Pindereste E aqui também tem Um jeito de você Acessar o site E ver o filme Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no canal Deixa seu like Ative o sininho E deixa seu comentário Caso você tenha alguma dúvida Espero que vocês assistam Muitos filmes aí Com essa dica aqui do canal Um beijo no seu coração Jesus te ama E eu também Tchau, tchau Fui Tchau Tchau E aí Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri